O dia nasce com certeza do agora, o passado despediu-se sem dizer adeus, a solidão deixou-me na certeza que a aurora é o sorriso divino na escuridão dos céus, amanhã chega e oferece o dia sem a certeza do seu regresso no dia que ainda está por vir, e a escuridão da noite é a eterna crueza que anuncia o fim do mundo e do por vir, e a cada dia que não chega vivo um dia mais, a morte é a dádiva que quero receber, rejeito ser como qualquer dos outros animais que a morte não anseia conhecer. Amém.